Música Olha só, estamos em Arceburgo, como anunciamos o residencial do lago, está aqui em plena festa para vender lotes, já encontrei mocoquenses que vieram verificar, o que você está achando? Muito bom, loteamento muito bem feito, uma área espetacular, com muita área verde, um lago muito lindo, que dá para todo mundo ter uma boa residência, e com uma área verde, que hoje está faltando muito no nosso país, né? E muita água, né? E muita água, que tem abundância aqui no local. Em Minas Gerais. A paz do mineiro, não é verdade, Cida? Então, um lugar espetacular, espero que tenha bons resultados aqui para a nossa grande vizinha, Arceburgo. Olha quem que eu encontrei aqui, o Ronaldo e a Luzia, que já são casados há 17 anos, mas ainda vão concretizar o sonho da casa própria, né Luzia? É. Já escolheu o terreno? Já. Já comprou? Comprei, já. Uma felicidade, hein? Vai virar mineiro, mineiro, vai falar, fala, fala, uai, hein? Os filhos já são mineiros. Já são mineiros? É, meninos. Quantos filhos você tem? Cinco. Cinco? Ô, beleza, hein Luzia? É o quinto. Aqui, o quinto. Ah, já está chegando o quinto, e já vai morar em casa nova, num terreno maravilhoso. Parabéns pela compra. Obrigada. Bom, e aqui no espaço que a gente veio verificar, onde está sendo a venda, tem imobiliárias de Mococa, olha aqui, ó, tem a Rechuelo, que é o Arnaldo e o Batata, né, representando. O que vocês, bom, é claro que vocês estão vendendo, porque vocês acreditaram no projeto. Bacana? Não dá vontade de morar, Batata? Ah, o lugar é muito bacana, Cida. A cidade também é agradável, a cidade de Minas, os mineiros são nossos vizinhos, né? O lugar você deu pra ver, né, que o lugar é legal, o nome também é agradável, a vista que você tem no local. Além disso, as condições de pagamento que a Caelmo está concedendo para os clientes aqui de Erceburgo e da região, está muito acessível, muito fácil. Está fácil realizar o sonho da casa própria? Ah, sim, sim. Para investir também, né? Além de investimento, o lugar é muito bonito, Cida. Bem estruturado, nós temos a experiência, uma parceria com a Caelmo, lá em Mococa. Agora, quem quiser comprar, vai para Mococa, quem não veio aqui no lançamento? Nós vamos ficar aqui hoje, no dia de amanhã, dia 14, durante a semana nós vamos estar presente aqui no local e também na imobiliária, a gente está à disposição. Onde que é a Riachuelo? Ela fica na rua Riachuelo 239, lá em Mococa, telefone 3665 1568, estamos à disposição. É isso aí, tem aqui no local essa semana, mas vocês podem ir, se você mora em Mococa e quer adquirir um terreno, vai lá na Riachuelo, que é na Riachuelo, né? Adquirir o seu terreno pertinho da Caelmo. É fácil comprar, gente. Está muito fácil realizar esse sonho de ter um local seu. E olha o Kleber da Caelmo aqui. Olha, sabe o que é bacana? A família inteira dele está aqui, apoiando, todo mundo junto. Acho que é por isso que as coisas dão certo, por isso que você põe o coração no que você faz, né, Kleber? Exatamente. A Caelmo, na realidade, ela é uma empresa familiar, né? Então, todo mundo incentiva, participa e apoia todos os empreendimentos e participa de todos. E olha que bacana, a gente está bem do lado, a gente está numa tenda, do lado tem um mini bosque, que onde vai ser uma praça, lá embaixo do lago, dá vontade de já morar aqui, né? É, realmente é um lugar muito bonito, várias pessoas já adquiriram o seu lote, Então, eu faço um convite para todos. Esse mês de lançamento, ele se estende aí durante todo o mês, né? Então, aqueles que queiram conhecer o loteamento e fazer um grande negócio, procure aí a sua imobiliária da cidade, que todos estão aptos a poder vir aqui e mostrar o terreno do seu sonho. Hoje aqui está a Riachuelo, qual outras imobiliárias? Hoje está a Riachuelo Imóveis, a Martins e a Alfa Imóveis. Eu vou falar com a Alfa, a Alfa é de Arceburgo, é? Você também pode comprar numa imobiliária de Arceburgo. São a Letícia e a Joyce, que estão aqui, super bacanas, chique, vendendo. Devem ser, vocês são Arceburguenses? Aham, de Arceburgo. De Arceburgo. Também. Qual que é a vantagem de comprar esse lote, morar em Arceburgo? Ó, é um lugar bem tranquilo, né? Um local bem privilegiado. O lago aqui, vão fazer uma pista de caminhada. E além disso, tem muita facilidade, porque a entrada está sendo de 500 reais, somente hoje. E comprando na imobiliária Alfa, aqui de Arceburgo, vocês ainda ganham, no ato do contrato, um vale de 200 reais para gastar no supermercado. Então, vale muito a pena. Ó, que bacana. Então, quem comprar pela Alfa, ainda ganha um brinco. Ainda ganha um vale, dá para fazer um churrasco, comemorar a compra do lote. Vai ser um bairro privilegiado a Arceburgo, 265 lotes, todos o mesmo valor ou não? São valores diferenciados? Depende da metragem, né? Os de 200 metros são todo o mesmo valor. Se aumenta um pouquinho a metragem, dá uma pequena diferença no valor. Tem gente que quer comprar perto do lago, tem gente que quer comprar aqui mais alto. Tem várias, a topografia é bem bacana, né? Vai ter uma praça, o que mais? Vai ter outras coisas? Vai ter a pista de caminhada perto do lago, a área de lazer, vai ser um lugar muito bom aqui. E a infraestrutura já está começando a acontecer? Está quase pronta já, logo, logo está construindo aí. Pode ser 500 reais de entrada e parcela de quanto? 5 vezes 499, mais as prestações que deveria ir até 180 vezes de 437 reais. Está fácil comprar, né? Está fácil, está fácil. Está fácil realizar teu sonho, olha isso. Fica a dica para vocês, a Alfa fica onde? A Alfa é no centro de Arceburgo, rua Coronel Cândido Souza Dias, 1094, do lado ali do banco. Do lado do banco. E se a semana vocês estarão aqui? Estaremos aqui também, se alguém quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, tirar alguma dúvida, é ddd35991070199.